Passeado, é o seguinte, se você não tá entendendo nada, a gente trolou meu irmão no dia do aniversário dele E essa é a continuação que tá saindo no canal dele A gente ignorou ele, todo mundo que mora aqui na mansão, todas as minhas filhas, a Ikelly, a Alice Todo mundo ignorou ele, só que, mano, foi uma trolagem perfeita Porque ele ficou muito bravo de verdade Porque as câmeras estavam escondidas pela casa inteira, cheguei As câmeras assim também de segurança Então a gente colocou a câmera pela casa inteira pra essa trolagem ser perfeita Só que agora ele ficou bravo e eu tô achando que ele vai embora Só que assim, a gente preparou uma surpresa pra ele, né, Claudio? Sim, sim A surpresa tá lá em cima, o pessoal só tá terminando de organizar Só que assim, eu vi ele pegando a chave do carro, tô achando que ele vai embora Então a gente tem que correr muito rápido pra não deixar ele embora pra ele receber essa surpresa Acho que deu pra entender, né? Deu Então vem rápido Zé, fora Era zoeira, Zé Não, Zé, vocês são muito tontos, Zé Era zoeira, mano Era trolagem, a gente tava gravando Não, agora eu não tô nem aí Deixa eu falar Lucas, deixa eu falar Era zoeira, Zé Tô falando sério Pô, Zé, mó sacanagem, Zé O bagulho é o dia do meu aniversário Pra nós combineros de não sair logo lá no bagulho Se vocês querem ficar gravando vídeo Mas o seu celular, seu celular não O seu aniversário vai ser perfeito Não, perfeito A gente fez uma surpresa pra você e tá lá em cima Só que você não viu porque a gente tava escondendo de você Foi só uma trolagem pra depois a gente fazer a surpresa, Zé Confira em mim Não, Zé, agora eu vou sair, eu não vou sair do lugar Olha ali pra cima, Zé E aí, gente? Ah, não, todo mundo esperando, Zé Olha lá Uma surpresa, vem, promessa Todo mundo esperando Agora você se calma agora, você se calma antes, né? Por favor, Luque, tá bom? Foi só uma brincadeira de irmão Vamos lá, confia na surpresa que eu passei pra você Você já tá um maldoso assim também, né? Você já tá tão duro com a gente? Vem, Lucas Vem, Lucas Vem, Lucas Você vai beijar o meu dedão no pé Daqui, ó, beijo, mano Agora Vem, bebê Nossa, olha a cor, tá parecendo o seu pé Meu tetudinho perfeito Tá moreninho, bronzeado pro aniversário Você conhece, né? 21 do Luqueta É, eu quero mais respeito com o Luqueta O Luqueta tá velho já Força, Luqueta Força Leva o Luqueta Que bestoso O bracinho do irmão Vem, bebê Vem, bebê Vem, bebê Vem, bebê Ó, a partir desse momento eu já vou fechar seus olhos Então vamos lá Pode ir na nossa frente, Cláudia Vou na frente, então espere pra mim passar Querem de elevador Porque eu tô com o joelho machucado Quer esse elevador? Tá bom, seu aniversário hoje Você pode pedir tudo o que você quiser Vai ter um degrau Vai, degrau Degrau Mais um Opa Agora já pode abrir porque é só lá em cima mesmo, né? É, só lá em cima Não precisava ter feito isso Não precisava É por charme, sabe? Por charme, por charme Se liga na surpresa que a gente fez pro meu irmão Ele não sabe E agora ele vai ficar sabendo Vamos ver, vamos ver Vai, elevador Vamos Pode ir pra Você é meu irmão Eu te levo pro meu coração Vou te mandar Agora sim Tampo os olhos da menina Da menina engraçadinha Aí você sobe Porque tu é macho Machucado Machucado Aí você não vai adorar tanto Abriu Devagarzinho agora Ai meu Deus do céu Zé, eu tô comendo cair aqui em cima Lucas gosta de pastel Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Porque tá gosta de pastel 3, 2, 1 e... Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E o que tá dando? É o gol É o gol É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora Ó Quero dizer É por Guetta 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 Apaga o look da Bela Cadê a Bela? Ai não foi comprado Faltou Faltou a Bela aí Cadê a papa e o braço e o garfo? Ai nadazinho muito bom muito obrigado e eu adorei aleluia tava com saudade do meu bêbado agora todo mundo vai mandar uma mensagem pelo que tem no final você vai ter que fazer um discurso pra gente tá bom posso começar bem ou quem quer começar então tirar esse bagulho da minha cara tá bom então porque meu pai é bom quem quer começar com o discurso vocês dois mamãe um discurso enquanto eu como um breve discurso de 30 segundos no máximo não eu sou mamãe eu posso falar um monte amor da minha vida você sabe que você é o amor da minha vida você sabe muito que eu faço tudo por você te defendo até debaixo d'água menino 21 anos criar juízo muito juízo eu já tenho né mãe eu já tenho muito obrigado obrigado eu já tenho eu sou juizado o que tinha do papai oi pauleta tá tudo bem você 21 aninhos mais velho agora você é maior de idade total agora eu posso entrar no cassino da califórnia ele só não aprendeu a dirigir ainda mas não tem né eu sou o maior piloto dessa família parabéns é nada velho de van hoje ó 10 minutos nela eu trouxe sua vida muito sucesso paz amor e saúde tá bom viu o juiz olha o pé nós viu o bruno bruninho bruninho vai parabéns deus abençoe no seu aniversário para que você possa sempre estar realizando os seus sonhos possa sempre ser lindo barbudinho cheirozinho que você é eu infelizmente a vida inteira vou continuar te irritando mas eu te amo tá e você pode contar comigo porque você quiser e aqui eu estou para te desejar um feliz aniversário e muita saúde pós amor e sucesso na sua vida tá muito calmo muitas mulheres quanto desejo das bebidas mulheres e aí e aí e aí eu vou loucas briga com ela por casa briga com ela 20 aninhos né seja um pouquinho menos irritante um pouco menos provocador assim mas é pra você falar assim não tá bom tudo de bom também sabe é é isso gente não sei qual é a cara da cima da minha nossa quanto amor acabou nossa só isso que você falou é muita cobrança eu não vou espalhar com a minha cara assim esperando é o meu eu sei ó já tá estragando meu bolo é isso loucas tá bom obrigada ei pode voltar a gravar vai as duas agora vem é o copo vem a bolsa vai as duas vem a alicia que quer só as duas vai 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 parabéns parabéns a gente a gente ama muito vocês é ae não vai levando um abraço parabéns pra ele ae monstro uma garça competiu o tiktok vai o que trabalha geta o tiktok vai fazer uma rima fazendo um dancinha parabéns monstrão muitas horas de vida e que Deus abençoe muito você muitos casos, velozes, lanches e carnes e mulheres Mulheres. Eu acho que mulheres é a melhor parte, hein? Mulheres, calços, velozes, jackskis, lanchas, gostosuras, doçuras e comidas McDonald's. Burgers Kings. Sabe o que eu achei hoje no porta-luvas do carro? Você não vai adivinhar. Será que ele gosta tanto? Tinha um lanche no Mac no porta-luvas. Não tem jeito, meu. Foi o Bruno. Não foi o Bruno. Faltou uma pessoa. Claudinho. Vai lá, Claudinho. Claudinho Buchecha. Claudinho Buchecha. Claudinho Buchecha. Parabéns ao Crest Maria da Costa Silva Pinto. Muitos anos de vida na sua vida. Muitas novinhas para o senhor. E você gostou da decoração que eles foram com muito carinho para o senhor? Você. Você é o cara, cara. É nóis, senhor. Parabéns, senhor. Agora o Luqueta pra finalizar o vídeo. É... Eu queria agradecer a todos vocês, né? Por ter preparado esse chuveiro pra mim. Porque fazer aniversário é igual na vida. Que a gente pega na... É... Fazer aniversário é igual na vida. Quando a gente começa a vida... É... Fa... O aniversário que a gente tem... A gente promete na vida nossa... Amém. Boa noite. Boa, Luqueta. 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 Eu tô feliz, gente. 21 anos. Tá criando um juízo, né, Bruno? Ah, vamos ver, né? Acho que ainda não. Ué, você tem 25 e não tem? Bom, o primeiro pedaço vai pra mim, né? Que eu sou mortifame. Ah, vai lá, come a comer, é junto. Vai lá. Comenta o cenário, vai. Vai lá, vai. Que goleza diferente. Muito goleza. Obrigado, viu? Tchau. Tchau.